Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã e poder, de certa forma, transferir alguma experiência nessa área de clima organizacional e, ao mesmo tempo, poder responder as perguntas e dividir com vocês experiências que, eu acredito, todos nós temos nesse ambiente. Clima organizacional é um conjunto de situações que nós vivemos dentro das organizações, independente se a organização é pública ou é privada, é uma organização, pode ser de pequeno porte ou de grande porte, sempre é uma organização e a organização em si está focada em pessoas. Qualquer organização vive em função das pessoas. E a relação dessas pessoas dentro da organização é que vai gerar o resultado dessa organização, em termos tanto de qualidade, produtividade, desempenho, etc. Um elemento fundamental hoje no ambiente em que nós vivemos é que o tempo das pessoas agregarem valor de mão de obra, ele está se encerrando. E, cada vez mais, nós precisamos que as pessoas agreguem valor intelectual. E, ao agregar valor intelectual, eu só agrego se eu estiver interessado como indivíduo. Eu não consigo... Se eu não estou satisfeito, se eu não estou de acordo com o que está acontecendo na organização, se eu não me sinto valorizado, etc. Se os meus valores não são respeitados pela organização, se o meu nível de satisfação não é grande, eu não vou agregar valor para aquela organização especificamente. Então, em função, cada vez mais, da importância que o agregar valor intelectual as pessoas têm que colocar nas organizações, o clima organizacional passa a ser um elemento fundamental para que nós possamos ter resultados. Logicamente, à medida que nós interagimos nessa organização, não só entre nós, como participantes da organização, mas também como nós nos relacionamos com a direção dessa organização, que tem um papel fundamental de dar o caminho e definir o rumo a seguir naquela organização especificamente. Então, o clima é um conjunto de valores, comportamentos, porque, muitas vezes, a gente tem valores e se comporta de forma completamente diferente daqueles valores. ou cada um, embora a gente tenha os mesmos valores, também nós interpretamos esses valores ao nos comportarmos dentro da organização. Então, esse conjunto de relação entre pessoas e os elementos que coordenam a organização, que formam esse clima. E esse clima, sendo positivo, automaticamente vai gerar resultados, sendo negativo, vai gerar resultados negativos. Hoje, é muito importante a gente medir isso. Como eu vou medir isso? É fundamental que eu possa ter elementos de medição desse conjunto. Alguns fatores, eles, na realidade, eles trazem, quer dizer, de uma certa forma, vantagens no sentido de aumentar a satisfação das pessoas dentro da organização. Então, quando eu me sinto realizado no que eu faço, quando eu sinto que eu tenho uma possibilidade de crescimento profissional, quando eu verifico o que existe na organização, o trabalho que eu faço, ele tem sentido, ele tem significado, então, eu consigo sentir que eu estou contribuindo com o resultado da organização, especialmente quando os conflitos que a gente tem na organização, não tem aquele objetivo de puxar o tapete das pessoas ou a gente sentir que nós estamos sendo prejudicados. Mas é um conflito que gera valores novos, quer dizer, novas inovações, criatividade, possibilidade de eu melhorar a qualidade do meu trabalho. Então, esses elementos, quando eles existem no ambiente organizacional, eles geram o quê? Geram resultados positivos. Então, para as pessoas que estão dentro da organização, isso gera satisfação. E essa satisfação pode depois, quer dizer, ser medida com os resultados que essa organização vai ter. Outros elementos, de uma certa forma, geram ou prejudicam esses fatores, fatores que prejudicam esse ambiente organizacional. Um exemplo hoje, que está bem claro, quando o gestor, quer dizer, que tem um papel de representatividade e também tanto da organização como das pessoas que ele gere, ele normalmente é visto pelas pessoas como incompetente. Então, hoje, um dos grandes fatores que geram insatisfação nas organizações é a incompetência da gestão. Inclusive, tem pesquisas que mostram que grande parte da perda de talentos dentro de uma organização é ocasionada por incompetência na gestão. Então, a gestão tem um papel importante, mais do que criar satisfação, de provocar a insatisfação das pessoas dentro da organização. Outro elemento importante são as condições que eu tenho para realizar o trabalho, tanto físicas como também de equipamentos, de recursos necessários para que eu possa, então, colocar em prática a minha relação. Outro elemento também que cria muito prejuízo no clima organizacional é quando a organização não tem práticas políticas bem definidas, coerentes, quer dizer, que é fundamental, coerência, mesmo que, às vezes, eu não acredite naquilo, mesmo que eu queira questionar, mas eu tenho uma coerência para questionar, diferente daquela que eu não sei como questionar, e aquilo vai me afetando durante o processo, independente de qual organização eu frequente. A falta de reconhecimento é outro aspecto importante. Muita gente acredita que reconhecimento são valores físicos, desculpa, valores monetários que a pessoa tem que receber. Não, reconhecimento, muitas vezes, é o diálogo que a chefia pode manter com as pessoas, é a possibilidade que eu tenho de perceber que o meu trabalho foi percebido por quem? Não é pelo meu diretor, não é pelas pessoas que estão fora da organização, mas quem eu convivo diariamente, que é o meu gestor. É ele que está ali no dia a dia e que pode, de uma certa forma, reconhecer o meu trabalho. E grande parte da falta de reconhecimento é a gente não ser valorizado como ser humano, como indivíduo. E esse é um dos grandes desafios da gestão, que, embora a gente tenha hoje, cada vez caminhando mais para a mecanização, para a sistematização, queira ou não queira, o ser humano é quem faz tudo isso. Não existe sistematização, não existe mecanização se não tem um ser humano por trás daquilo. Sempre vai ter um ser humano. E o ser humano é único. Então, a gente tem que entender, como gestor, que cada indivíduo tem características próprias, mesmo estando em um ambiente que tem valores bem definidos, bem explicitados, etc. Eu tenho que ser reconhecido por essa minha individualidade. E, ao ser reconhecido por essa minha individualidade, isso gera satisfação. Quando eu não sou reconhecido, gera o quê? Insatisfação e prejudica o ambiente organizacional. Como, então, o clima organizacional é um elemento importante para que a gente possa obter resultados, é fundamental a gente ter um processo de medição. Medir o clima organizacional, embora exista bastante subjetividade, porque nós estamos fazendo perguntas que representam respostas, muitas vezes, individuais e de interpretação ou percepção, a gente tem como medir esse clima organizacional. E, através dessa medição, eu posso identificar situações em que eu encontro elementos que mostrem para a organização quais são os pontos que a gente tem que atuar para que o clima melhore e possa dar continuidade aos resultados da organização. Então, a medição pode ser executada, e hoje nós temos inúmeras ferramentas que permite que a gente meça esse clima organizacional ou o índice de satisfação do clima organizacional e permita, com isso, que a própria gestão possa atuar e depois desenvolver planos que transformem a insatisfação em insatisfação. Então, esse elemento pode ser introduzido em qualquer tipo de organização, independente, independente se ela é pública ou privada, porque o objetivo das organizações... Então, o clima, para ser medido, ele tem que ter um instrumento que você possa dar, primeiro, tranquilidade para as pessoas que vão responder. um dos grandes problemas que a gente tem na organização é, na realidade, o aspecto da confiabilidade de como aquela informação como indivíduo que eu vou passar para a organização vai ser utilizada. E, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas têm dificuldade de se posicionar com relação a colocar o seu ponto de vista. Então, um dos elementos importantes, no momento em que eu vou desenvolver uma pesquisa de clima, é, na realidade, garantir que os indivíduos possam contribuir sem que eles se coloquem, ou, de certa forma, eles tenham algum tipo de penalização por estar sendo sincero com aquela organização. O processo, esse processo de medição, ele, lógico, tem que ser um processo de médio e longo prazo. Ele não pode fazer o seguinte, faço uma pesquisa hoje e amanhã eu já tenho, quer dizer, não faço mais. Então, eu tenho que manter vários anos seguidos e o mais importante não é o resultado em si da pesquisa, mas a tendência que eu tenho desses indicadores que eu vou obtendo das pessoas. Aplicada a pesquisa, dado a característica de voluntariedade, ao mesmo tempo de confidencialidade, que eu não me vejo em risco, então, possa optar por colocar o meu ponto de vista de forma aberta e honesta, o que vai ocorrer? Os resultados têm que ser trabalhados. Então, muitas das organizações que a gente vê recebem a informação, depois meia dúzia de pessoas analisam os resultados e, a partir daquele momento, ninguém mais sabe o que vai ser feito com aquele resultado, ninguém mais tem acesso àquela informação. Esse é um dos grandes erros que são cometidos nesse processo. Ou, muitas vezes, os gestores tentam, de uma certa forma, identificar quem foi a pessoa que falou aquilo, quem foi a pessoa que colocou aquilo, por que as pessoas estão falando aquilo. Não no sentido de buscar uma solução, mas no sentido de, de uma certa forma, prejudicar ou buscar, caçar os culpados do processo. Então, um dos elementos importantes na análise desses resultados é quando os gestores desconsideram os resultados e tentam racionalizar o resultado, muitas vezes negativo, que possa ter gerado a própria pesquisa. Outro elemento que eu também falei já foi a tentativa de identificação. E outro elemento importante é, a partir do momento que eu tenho os resultados, é desenvolver ações que, de uma certa forma, possam resolver aqueles problemas que foram identificados durante o desenvolvimento da pesquisa de clima. E aí que está o grande segredo. Quer dizer, um dos grandes segredos hoje para que a gente possa ter sucesso no ciclo que a gente chama de aplicação de pesquisas de clima organizacional está relacionado a como a gente trabalha os dados obtidos através da pesquisa. Aí que eu acredito, na minha experiência, na minha vida profissional, que está o grande segredo. E um dos elementos fundamentais para isso é a participação das pessoas que contribuíram com aquela informação. Então, se eu guardo, pego meia dúzia, pego o pessoal de recursos humanos e faço o pessoal analisar os dados e preparar um plano, provavelmente os resultados da aplicação dessas ações serão negativos. Por quê? Porque as pessoas não se sentem comprometidas com as ações. Então, o segredo é você, de uma certa forma, disponibilizar os dados, mesmo que seja de uma forma que não identifique as pessoas, mas de uma forma de médias, etc. E, a partir daquele momento, você envolver as pessoas que fazem parte da equipe que participou daquela pesquisa. E, com isso, possa, de uma certa forma, as pessoas contribuírem e, aí, até identificar melhor por que deu aquele resultado. Porque aquelas pessoas que responderam vão estar ali presentes e têm condições de estabelecer por que deu aquele resultado, por que aconteceu isso. E, aí, buscar as ações que possam, de uma certa forma, atender às expectativas das pessoas. Não adianta você depois fazer uma ação que não atende às expectativas. Então, a participação das pessoas na elaboração das ações que vão atacar os problemas identificados na pesquisa é fundamental para que a gente tenha sucesso. E esse processo pode começar de baixo para cima. Ou seja, primeiro a gente reúne as pessoas, desenvolve ações específicas, tem ações que vão só ser importantes para aquele grupo que está analisando os resultados e tem ações que vão ser importantes para a organização como um todo. Então, essas ações que envolvem todas as pessoas da organização, elas devem, depois, subir para os níveis mais altos de gestão, para que esses níveis também se comprometam com essas ações específicas. E aí, feita, quer dizer, identificadas as ações, aprovadas as ações, a partir desse momento, passa-se para a divulgação dessas ações e o controle da aplicação dessas ações. Então, esse processo passa a ser um processo contínuo. Ou seja, periodicamente, a organização, através dos seus gestores e dos seus contribuintes, ela vai o quê? Ela vai verificando como as ações estão em andamento. E quais são os resultados que elas estão gerando para as pessoas. Lógico que, como o ambiente organizacional é dinâmico, muitas ações, ao longo do tempo, vão sendo melhoradas e adaptadas às situações novas que vão aparecendo no processo. E, com isso, eu posso começar a estabelecer, depois de um certo período, um indicador de satisfação, e esse indicador de satisfação possa fazer parte da medição dos resultados dos gestores. Hoje, a gente mede o gestor porque ele deu mais lucro, porque ele realizou o trabalho melhor, porque ele gastou melhor o dinheiro, etc. Mas é fundamental para que isso tudo aconteça, é importante que a gente tenha a satisfação das pessoas. O lucro, o resultado, ele vai aparecer se as pessoas estiverem comprometidas e estiverem interessadas. Então, como que eu meço nisso? Através do indicador que eu crio em função da pesquisa de clima. E, a partir dali, eu vou monitorar esse indicador ao longo do tempo. E, ao monitorar esse indicador, eu posso verificar a tendência que ele tem, se é crescente ou decrescente. Ao longo do tempo, eu posso também estabelecer assessments ou pesquisas onde eu vou verificar se realmente aquilo que foi dito na pesquisa básica, aquela que todos participaram, a tendência está correta. Então, eu posso instituir atividades em que o gestor tenha reuniões com as pessoas e pergunte às pessoas e faça ali uma espécie de uma mini-pesquisa para ter ideia daqueles principais elementos que compõem o indicador de qual vai ser, qual é a satisfação que as pessoas têm e, com isso, eu posso estar continuamente monitorando o processo. Um exemplo, o gestor do gestor pode ter reuniões periódicas com as pessoas, onde um dos elementos importantes é ele verificar como as pessoas estão satisfeitas ou não com relação àqueles itens que nós identificamos como base do indicador específico. E isso faz com que esse processo de clima organizacional não seja um evento único, específico, mas ele faça parte ou ele seja incluído na atividade normal de uma organização, qualquer que seja essa organização. Lógico, quanto mais nós temos hoje tecnologia, mais fácil é fazer pesquisa. Antigamente era difícil, você fazia questionário, tinha que fazer, tabular aqueles questionários. Hoje, na realidade, você pode disponibilizar, através de sistemas que existem, até muitos já estão prontos, você pode disponibilizar as pessoas através de um meio eletrônico, colocam a sua opinião, e esses dados são periodicamente tabulados eletronicamente e os gestores têm, com isso, possibilidade de acompanhar a evolução desses indicadores específicos. Outro aspecto importante do desenvolvimento do plano de ação é, na realidade, a gente buscar, primeiro, focar aquilo que é importante. Muitas vezes a gente verifica, empresas ou organizações que, ao fazer uma pesquisa, desenvolvem planos de ação, ações extremamente complexas, extremamente longas, com muitas ações. E aí a tendência qual é? Aquilo não acontecer. E isso vai gerar um descrédito. Então, o importante é a gente focar aquilo que é importante. Então, nesse, no indicador que eu vou utilizar como medidor, que vai compor ao medidor do clima organizacional, eu tenho que colocar elementos que são extremamente importantes para as pessoas envolvidas. E, logicamente, focar em ações que realmente possam ser implementadas. Gerar ações que, no final, criam uma expectativa e depois não conseguem se transformar em realidade, gera a frustração. E o que ocorre? Na reaplicação da pesquisa de clima, isso vai gerar depois o quê? Um descrédito, uma falta de interesse de participação. E a gente verifica o interesse de participação, principalmente quando esse processo é voluntário. Ou a gente permite que as pessoas decidam quero participar ou não quero participar. E aí você verifica o nível de participação. Se ele é muito baixo, existe um problema sério de credibilidade, de confiança. Mas, se ele é crescente, demonstra que as pessoas estão acreditando naquele instrumento, estão acreditando que aquilo é possível, a participação dele através daquele instrumento é possível, e isso vai gerar para ele um nível de participação importante e de satisfação por poder estar participando. Então, esses elementos são fundamentais para esse processo. Seguir um modelo e ir implementando esse modelo a longo prazo, por que a longo prazo? Várias e várias vezes. Porque o primeiro resultado de uma pesquisa nem sempre ele reflete corretamente o ambiente em que a gente está vivendo, por vários motivos, até pelo poder, principalmente quando a gente analisa satisfeitos e insatisfeitos, e nem satisfeitos nem muito insatisfeitos, a coluna do meio é a coluna que normalmente tem maior ponderação. Por quê? Porque as pessoas ainda não sabem direito o que vai ser feito com aquele resultado. Mas, aplicado essa pesquisa periodicamente, o que vai ocorrendo? E ele, principalmente, verificando que as ações estão sendo implementadas através de comunicação, através até de ações específicas que ele possa mensurar, o que vai ocorrendo? À medida que ele vai participar de uma nova pesquisa, ele vai contribuir mais. Ele vai sentir que vale a pena participar. E isso tem um efeito de médio e longo prazo. Ou seja, nós conseguimos identificar os problemas que nós temos na relação organizacional e, ao mesmo tempo, usar esses elementos para que as pessoas possam estar mais contributivas, mais interessadas. E hoje está bem claro, quer dizer, o futuro de uma organização, ela está intimamente ligada à capacidade que as pessoas têm de agregar valor intelectual. O sucesso de uma organização, seja ela qual for, a agregação do valor intelectual é fundamental. Porque, se eu consigo agregar valor intelectual, eu estou contribuindo. Ao mesmo tempo, tem o elemento positivo, tanto para a organização como para a própria pessoa, especificamente. E isso vai gerar o sucesso da organização. Organizações que têm sucesso ou que permanentemente demonstram resultados de sucesso são organizações que abrem espaço para as pessoas contribuírem, que estão dispostas a ouvir as pessoas e entendem que elas têm um papel fundamental para esse sucesso da organização, qualquer que seja a organização especificamente. Então, eu acredito que o desenvolvimento, a implantação de um modelo em que o clima organizacional possa ser medido e possa ser monitorado é fundamental para esse futuro dessas organizações. Eu gostaria, quer dizer, o meu objetivo principal aqui é abrir o diálogo com vocês e permitir que vocês possam fazer perguntas e aí a gente poder responder as perguntas de interesse de vocês. Ok, pessoal? Obrigado por enquanto e espero que a gente possa responder outras perguntas de vocês. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.